A Câmara Municipal de Juiz de Fora está de portas abertas pra você. Aqui são criadas leis que mudam a vida da comunidade. E a população pode participar ativamente desse processo, como já acontece durante as audiências públicas. Além disso, o Legislativo implantou a ouvidoria parlamentar, mais um canal de comunicação com os vereadores. Através do 0800 970 0707, você pode enviar suas sugestões. É a Câmara Municipal cada vez mais perto de você.